Para uma das noites de jazz promovidas por um espaço na cidade de Landa, o cantor Rafael Sampaio foi o convidado escolhido. Nós, Flas, também escolhemos vir aqui e, em casa, por algum motivo também escolheu ficar em nossa companhia e fez muito bem de igreja. Continue connosco. Estou gostado da noite? Estou, por acaso estou. Muito, eu vim aqui, rezamento, incluindo de vir lavar a minha alma. Está a valer a pena? Está, por acaso está. Em boa companhia? Estou. Com quem foi? Vim com alguns primos e, por acaso, está bom. Como é que recebeste o convite para fazer parte desta noite de jazz? Olha, foi um dia depois de um concerto que tive, de um show intimista que tive também no Buraco, da Floresta. Dia a seguir, eles ligaram-me a convidar para fazer o show de intimista aqui também. Então, não tive como negar, porque é Marginal Lounge, então é muito bom, muito prazeroso de se cantar. Ou é também pelo cachê? Não, nunca! O cachê, às vezes, importa um pouquinho, mas também tem aquela, levar a boa música para as pessoas. Agora digo, minha mamãe, deixo eu ver as jovens. O cantor desta noite já costuma acompanhar o trabalho dele? Já, já costuma acompanhar o trabalho dele, já. O que é que acha dele? Enquanto cantor? Ah, acho que ele canta muito bem. Tem uma grande voz, canta muito bem. Para além de ser o meu primo, é um lindo cantor. Estou dizendo, é um cantor com uma voz muito especial. Para além de ser meu primo, como quem diz, ser meu primo já é uma qualidade, mas depois disso e ainda tenho uma boa voz, é isso que quis dizer? É isso, sim senhora, tem uma boa voz. Gosto de jazz? Gosto. Bastante. Gosto muito, nem imagina. Porque é uma música muito relaxada, faz pensar, faz bem a alma, faz bem a alma. Relaxante, depois de um dia estressante, dá caminho de casa. É uma música que relaxa. Uma boa companhia, beber um bom vinho, sem muito estresse. O jazz relaxa o corpo, o espírito. Estou aqui toda relaxada. Se esse aqui é uma cama, eu acho que o Mingo estava ali e só acordava daqui a dois dias. Por incrível, eu estou a dar conta. Uau. Será para mim um ótimo, mais comum. Dormir até ao meio dia. Não, pelo contrário, não é uma música para se dormir, é uma música para relaxar. Mas às vezes no relaxar, relaxar, quando acordamos já é dia seguinte. Não, isso é para quem não gostou do jazz. O efeito é completamente o contrário, então? Exatamente. É para relaxar, para despertar alguns sentidos. Sentidos ou sentimentos também? Sentimentos também. Sentimentos é que já despertou hoje. Olha, hoje por acaso, apesar do amor que eu sinto pelo Rafael, deixa eu já dizer aqui como uma amiga, não é? Hoje, olha, despertou-me um sentimento de muita paz, tranquilidade. Depois de um dia exaustivo de trabalho, então pude relaxar o suficiente aqui. É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secredos Sou algo para você, mas ninguém Porque você me esquece e sou minha Gostou da noite? Muito, foi realmente, uau, gostei Não, foi muito agradável, eu gostei imenso Missão cumprida? Missão cumprida, foi Missão difícil? É, sempre difícil Missão prazerosa? Muito prazerosa Missão com muito público? Muito público Eu gostava da plateia? Muito cheia, muito agitada Teve cheia a casa, todo mundo muito agitado Souberam receber as músicas, todo mundo gostou Eu soube entre tê-los, aquilo que trouxe para a noite E foi muito agradável Por que o resto da noite foi interpretar músicas alheias? Não diz bem músicas alheias Músicas que não são tuas, fica mais bonita assim É, pronto, por quê? Porque eu neste momento eu tenho as minhas músicas Mas para os shows intimistas eu ainda estou a fazer interpretação Interpretação musical Eu levo aquelas músicas que as pessoas querem ouvir Tenho desejo de ouvi-las e tudo mais Então levo-as para um público mais intimista